Oi pessoal da Fino TV, eu estou aqui com o grande ator, cantor e dublador Leandro Luna que está comigo numa peça chamada A Vela, né Leandro? Isso, e eu estou aqui com o grande ator que faz o meu paizão no espetáculo A Vela, Erson Capri, a gente está aqui para conversar com vocês. Bom, o espetáculo A Vela é um drama que relata a relação de um pai e um filho que não se viam há 20 anos e que agora vão ter a oportunidade de uma última conversa. 20 anos atrás, antes de começar a peça, este pai expulsou esse filho de casa por ser gay. Era um pai homofóbico, né? Se mostrava homofóbico, se mostrava preconceituoso e não aguentou ter um filho gay em casa e expulsou. Agora, quando a peça começa, esse filho aparece. Aparece de uma outra forma, mas aparece para acerto de contas com esse pai, né Leandro? Isso, esse filho volta drag queen, né, defendendo sua arte, seu trabalho, para mostrar para o pai ter essa oportunidade dessa conversa, né, eles debaterem, conversarem, afinarem a relação dos dois. E durante o espetáculo tem muitas revelações, muitas camadas que são discutidas, abordadas, e é muito emocionante, né? A gente tem um público aí que comprova que o espetáculo traz as lágrimas e é muito lindo, é muito bonito mesmo. É, e principalmente, este filho vem acertar as contas por causa da expulsão. E a pergunta que fica, e o que acontece é a resposta a essa pergunta, tudo o que acontece é a resposta a essa pergunta, a pergunta é, por que, pai? Por que tanto preconceito? Você é um homem intelectual, que conhece a vida, professor, por que essa expulsão? É isso. Por que, pai? A ideia de montar o espetáculo Avela veio de uma vontade pessoal minha, já vinha com essa vontade de contar a relação de um pai e de um filho no teatro. Eu estava em cartaz com Amigas Perunomútil, em São Paulo, com a direção do Zé Pauscineto, e, em cena, eu dividia a cena com Elias Andreato, com Rafael Gama e com Newton Bicudo. E eu contei para o Elias, grande amigo e parceiro de cena, que eu tinha essa vontade de fazer pai e filho no teatro. E, meses depois, ele me mandou esse texto, A Vela, que é do Rafael Gama, que também dividia Amigas Perunomútil conosco. E eu me debulhei em cima do texto. É um texto que, realmente, a gente não tem como não se identificar. É muito lindo, muito emocionante, e traz todas essas questões que são importantíssimas a gente debater hoje em dia, que é o preconceito, a intolerância, falar sobre o acolhimento às diferenças. Então, é um texto que veio de prato cheio, com todo esse conteúdo muito importante de se levantar. E aí, eu logo imaginei o Erson Capri como meu pai. Aí, eu vim aqui realizar esse sonho e convidei o Erson para fazer parte do projeto. E, felizmente, ele também gostou muito do texto. Ele vai falar um pouquinho agora. Mas, isso que aconteceu. E a peça, a gente tem visto que ela está escrevendo sua história. Ela é muito emocionante, muito bonita. Esse gostar do Leandro, gostar do texto, é exatamente isso que ele falou. A gente sente no palco a reação idêntica nossa da plateia. Eles gostam do texto, a plateia gosta do texto. Primeiro, tem bastante risada, por causa de algumas situações. E, depois, as pessoas vão se emocionando cada vez mais com o conteúdo. É um conteúdo muito pertinente, tem tudo a ver com esse momento de comportamento da sociedade, de abertura, de acolhimento das diferenças, de acolhimento do outro, principalmente. Especialmente, especialmente o outro, com as suas diferenças. E aí, acaba pegando todo mundo, porque todo mundo tem na sua casa, ou na sua família, ou no seu círculo de amigos, alguém que é homofóbico, alguém que é preconceituoso, alguém que não consegue conviver com as diferenças, com as pequenas diferenças entre as pessoas, o que é muito ruim. E a gente, então, abre esse leque de acolhimento mesmo, acolhimento do outro. É muito bonito. E as pessoas se emocionam muito com a peça. A gente não vai dar spoiler, mas tem coisas belíssimas. O Leandro, por exemplo, canta uma música, que é um escândalo. É muito gostoso de ver. O público fica parado o tempo todo, de olho nele, ouvindo a capela, sem acompanhamento, o que é muito difícil, mas ele canta muito bem. E a peça é muito gostosa de fazer, principalmente pela qualidade e pelo conteúdo. O público-alvo do espetáculo é a família. A gente leva a mensagem desse espetáculo para todas as famílias. A gente até costuma dizer que é para as famílias de todos os gêneros, de todas as etnias, de todas as classes sociais. O importante é que a família assista esse texto. Exatamente pela luz que ele traz na consciência das pessoas, sobre o preconceito e sobre o acolhimento às diferenças. Então, a família, quando a gente fala família, o público em geral está convidado a assistir o espetáculo. É, porque toda mãe teve um filho que era um pouco diferente e que ela ficou na dúvida se acolhia ou não. Todo pai também, todo filho também teve pai que foi contra alguma das suas ideias ou alguns dos seus comportamentos. E é muito abrangente, porque a gente fala, no nosso caso, da questão da orientação sexual, mas o preconceito é mais abrangente que isso. O preconceito pode ser racial, social, religioso, filosófico, ideológico e por aí vai, né? Eu acho que eu fui educado de uma maneira bacana pelo meu pai e pela minha mãe e eu não trouxe comigo preconceitos. Então, quando eu vi a qualidade do texto e quando eu vi a pertinência de se falar de preconceitos, de acolhimento, eu, no ato, eu gostei e falei, eu quero falar isso, eu quero falar sobre isso, eu quero dizer isso, eu quero falar sobre preconceitos. Os preconceitos são coisas, são muito ruins, né? Atrapalham a vida das pessoas, não só aquelas que sofrem, como aquelas também que têm preconceito, porque elas não entenderam nada ainda, né? Ainda estão entendendo a humanidade, estão entendendo a vida e entendendo a sua própria vida. Preconceito é ruim. E uma peça que fala contra o preconceito é muito bom. Eu gostei e estou fazendo. E é muito importante a gente entender como sociedade que a gente não precisa defender causas somente pessoais, né? Se a gente quer uma humanidade melhor, mais harmônica, a gente precisa se colocar no lugar do outro. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente também defende a causa do outro. Então, não é porque o Erson é hétero que ele não vai defender o racismo ou defender a homossexualidade, o preconceito contra os homossexuais. Então, eu acho que essa é uma missão, uma função de nós como seres humanos defendemos em sociedade e de defendermos uns aos outros, né? Defendemos todas as causas que melhorem a qualidade de vida da sociedade. Tem acontecido uma coisa agora que a gente está fazendo presencial que é muito interessante. No fim do espetáculo, eu recebi já vários homens de 30, 40, e até mais que isso, 30, 40 anos, que vieram me dizer que choraram muito e que o meu personagem é idêntico ao pai dele. Então, você veja que sim, a resposta é sim. Vai atingir muita gente. Atinge o pai, o pai que foi homofóbico, o pai que não foi homofóbico também atinge de alguma maneira, porque o que não foi homofóbico se vê ali espelhado no momento em que o meu personagem não é tão homofóbico, começa a acolher o filho. Já estou dando spoiler. E tem essa resposta. Mulheres que vêm falar assim, é igualzinho o meu pai, é igualzinho o meu pai. Então, é muito forte. Eu acho que tem muita empatia com o público o texto. Total. O texto e o espetáculo do Elias. E o bom é que o público se vê não só nos personagens, tanto no filho quanto no pai, mas em outros personagens que a gente menciona no espetáculo. Então, tem a presença, sempre a presença da mãe que faleceu, mas o pai, ele conversa com ela. E, por exemplo, a minha mãe se identificou muito com a Dalva, que é a personagem da minha mãe na peça. E minha mãe já assistiu algumas vezes e ela chora todas as vezes. E todo mundo que assiste o espetáculo, mais de uma vez, vai chorar todas as vezes, porque realmente se identifica com algum personagem ou com algum fato, com alguma coisa que o espetáculo traz. isso é uma conexão muito direta com o público e isso acontece naturalmente. E o texto é tão bem feito que ele começa engraçado, leve, e até com algumas risadas, às vezes com muitas risadas. E depois a gente cai na questão do preconceito e aí entra a emoção. E aí fica bonito pra caramba. Muito bem, então, Teatro das Artes, do Shopping da Gávea de sexta a domingo. Em março, sexta e sábado, 21 horas, domingo, às 20 horas. Em abril, sexta e sábado, às 19 horas e domingo, às 18 horas. Tudo certo? Olha, estendou, hein? Decorei! Estendou! Isso mesmo, a gente espera vocês lá no Teatro das Artes. Então, até dia 24 de abril. É uma curtíssima temporada e o espetáculo é imperdível. E aproveitando, Porto Alegre, assim que a gente terminar aqui a temporada no Rio de Janeiro, a gente vai fazer três sessões no Teatro São Pedro, aquele teatro maravilhoso. Lindo! A gente está ansioso pra contar essa história aí pra vocês. E vai ser no dia 30, não, dia 29 e 30 de abril e 1 de maio. É isso. 29 e 30 de abril e 1 de maio no Teatro São Pedro em Porto Alegre. Então, a gente está chegando. Aí, gente! Não percam! A vela! É!